Agora é o seguinte, agora são 30 segundos pra cada MC, dois rounds, certo? Então contabilizem aí as rimas dos dois rounds, por favor. E se achar que deu terceiro no final da rima do MC, gritem terceiro, porque a gente não vai esperar da time ter o delay da transmissão, certo? Vamos que vamos! Quem começou não? 30 segundos, DJ fala pra eles! Levanta a mão então rapaz, eu vou passar o meu melhor. Oh! 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 Ah, levanta a mão geral, pra mim jogar você pra baixo, tranquilo. Joga o beat que eu já encaixo, igual encaixo porrada, vou batendo. Enquanto isso esse cara rima, boa eu sei que tá devendo, então é rima improvisada. Você deve mais rima que os pilantra que mora na minha quebrada, aí fica complicado. Né não, irmão? Porque eu sei que você que não tem a condição, você tem um cordão, não é delinquente, sou tipo Kratos, me fortifiquei quando prendi as correntes. É isso que acontece, você não entendeu nada, eu sou tipo Messi, jogando em qualquer parada. Mas eu tô pronto pra destruir, é tipo César, eu tô no campo, sou Messi, me recuso a cair. Direito de resposta, formiga do outro lado, vamo que vamo DJ! Mas demorou, rimando comigo eu sou sujeito, pra eles voltava rima e pra você faltou respeito. Fechou? Trutão, rimando você não busca, até porque meu truta, eu rimo brinque e fusca. Sabe por quê? Eu rimo simpato e brinque e fusca, cê fala do cordão, meu brilho já te ofusca. Cusão, e olha que eu ainda nem sou famoso, mas se eu fosse eu sei que você ia ser um invejoso. Fechou? Mas eu falo de rima, cê quer falar da sua quebrada, mantendo a disciplina. Demorou, aqui eu chego no proceder, deixa os cara pra lá, o assunto é eu e você. Fechou? E eu sei que o assunto é eu e você, e você não faz nada e nem vai debater. Cê só vem com suas rimas que ainda são clichê, falou que eu não tinha flow e o que acabei de fazer com você. Fechou, né truta? Eu tenho flow, a digição tem o levado, eu sei que isso cê não tem. Depois que cê vê meu flow, a digição minha levada, cê vai falar caralho, o mano se que mandou bem. Fechou? Mas cê sabe né mano, cê sabe que um pau você não tá tomando. Vai vir sua resposta e cê vai vir me atacando. Só faça um favor cuzão, não já venha me julgando. Por causa da corrente ou por causa do que eu visto, faz o seu trabalho ou o seu serviço. Cê sabe né meu truta, rimando, eu sou inteligente, não fala da minha corrente, tenta mexer com a mente. Direito de resposta, João, não, vamos que vamos. Satisfação, absorver todo o conhecimento, pra te detonar aqui nesse evento. Falou do Fusca, eu argumento, passou 30 Fusca azul na rima, por isso eu tô te batendo. É isso que acontece se você não entendeu nada, a rima aqui é boa, é muito articulada. Falou que eu te julgo meu amigo, pra que que eu vou te julgar se a sociedade faz isso comigo. Então é delinquente, então cê fica quieto. Falou que é corrente, tá faltando dialeto, cê fala das corrente na moral. Tá me ofuscando essas correntes que cê comprou ali atrás do terminal. Terceiro, 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 terceiro. Vocês decidem, terceiro round, já tiraram o palo ímpar, já decidiram também que queriam o terceiro. Então, tiraram o palo ímpar, formiga na voz, DJ fala pra eles. Vamos lá família, cês pediram o terceiro e tem energia, vai. E vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, e vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, e vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. E aí demorou, rimando aqui eu sou inteligente, você veio daqui até os papos de corrente. Só que como eu falei, você não tá na minha potente, porque comigo você não é concorrente. Fechou, meu truto aqui eu sou previsível, você quer falar que sua rima é de nível, não sua rima não é de nível. Eu compro atrás do terminal, porque é mais acessível. É mais acessível, mas agora é trabalho de baixo nível. Sabe por que, tio, eu pego um atalho, não tenho dinheiro pra comprar, aconselho arrumar um trabalho. Porque tá muito difícil, né não? Eu acho que você aqui não tá exercendo a confusão, eu não sou um concorrente, né pivete. Essa rima é muito maneira, a primeira vez se mandou em 2017. Demorou, só que sua rima aqui já nem constou. Mas cê sabe tudo aqui eu honro, sempre fazendo isso. Mas se cê não sabe, cruzão, esse que é meu ofício. Demorou, estoura os seus miolos, é seu ofício e eu quero os seus ossos. É isso que acontece, se você não entender eu articula, enquanto a rima rima só anula. Demorou, rimando eu faço até um esboço. Pode falar de osso, rimando seu puro osso. Fechou, cruzão, tipo assim. Porque cê não passa de um desenho pra ganhar de mim. Eu não faço de um desenho nessa dança. É o desenho que inspira as crianças. Suave, cê não entendeu? Se eu só desenho hoje, as crianças me assistam a minha querer ser igual eu. Seis. Seis.